Aí a gente viu aquele barulho muito estrombo em cima, aí ela falou assim, o avião vai cair, o avião vai cair. Aí a gente achou que ia cair na casa que a gente estava, a gente ficou muito desesperada, a gente tentou correr e não sabia o que fazia. Aí a primeira, aí quando olhou, ele caiu aqui. Aí eu fiquei tão nervosa que, como eu tenho a mensagem, a gente se conhece, que é a cidade pequena, prefeito daqui do Dario Pacheco. Aí eu pedi ajuda, ele mandou ajuda muito rápido, aí foi, começou a chegar bastante ajuda. Aí foi o que aconteceu, moço, é isso, mas a gente está muito triste e nervoso por causa dessa situação. Muitas vítimas, né? Como 58 vítimas. E a gente está triste por isso. Tinha um casal de idoso que estava lá, a gente trouxe para cá, a gente acolheu eles. Estavam onde? Estavam lá, na casa do lado, que o avião caiu. Onde é que eles estão agora? Eles estão com o filho. O que vai buscar? Quando você ouviu o barulho, você pensou que fosse o quê? Nem pensei o que era. Eu achei que era um helicóptero, mas não era. Era pior, né? O helicóptero era menor. O avião era maior. A gente achou que ele ia cair em cima da casa, porque a casa tremeu toda. E o barulho imenso dentro da casa. E não tinha para onde ir. O que você fazia? A gente, de espera, tomou conta, né? Você não sabia o que fazer. Aí foi que aconteceu ali. E quando aconteceu ali, a gente falou, nossa, vizinha. Aí você pega, eu telefono e falei assim, nossa. Aí eu liguei para o prefeito, avisei o prefeito e ele mandou ajuda. Que é o doutor Dario Pacheco daqui. Ele mandou ajuda muito rápido para que a gente achasse isso muito bom. O que ele fez da parte dele, porque a gente tem que prestar ajuda, né? Mas quando aconteceu, o que vocês imaginavam? Vocês entenderam exatamente o que estava acontecendo? Achavam? Não. Como é que foi? A gente achou que era um helicóptero. Muito. Porque o barulho era imenso. Sabe que ao mesmo tempo o barulho, ao mesmo tempo a casa treme. Entendeu? Porque ele vinha de lá. Ele vinha de lá. E aí a gente estava aqui. O que você viu exatamente? Ah, coloquei a cabeça para fora e vi as asas do avião e tudo. A altura desse poste não era muito alto. Você está assim, desde que aconteceu? Você está nervosa? Estou. Ai, moça. Porque a gente pensou que ia cair aqui. Não tinha o que fazer. E aí a gente ia acabar morrendo. Porque dentro da casa você não está seguro, na verdade, com o peso do avião. Porque ele vai cair com tudo ali, né? Diz que uma da sua turbina quebrou e o avião aconteceu o que acontecesse. Mas não foi fácil, não. Não está todo mundo nervoso. E foi muito pouco, né? Podia ter caído para cá. Porque daqui, aqui, foi muito rápido. Foi assim, quantos... Aqui, olha. Dessa casa rosa aqui. Aqui. Foi para cá. Foi para cá. Mas aqui é a casa vizinha, outra casa rosa. Mas não esse tipo de rosa. Então foi o primeiro, assim, primeiro momento. Vocês estavam dentro da casa, vocês ouviram o barulho e foram... Mas a gente ia sair para almoçar. Aí, ela foi pegar a chave do carro. Foi quando começamos a ouvir esse barulho. Aí, corre para dentro, corre para dentro. Dentro? Eu falei, se não dentro, acho que é mais perigoso que fora. Aí, ela falou assim, não. Aí, eu falei assim, gente, não tem o que fazer. A gente vai morrer. Porque ele vai cair em cima da gente. A casa não vai aguentar o peso. Você entendeu? Estou vendo ali, ó. Na direção ali, ó. Dá para ver. O avião caído. O avião está ali? O avião está ali. Está ali. E nessa hora, você estava dentro da casa. Você não estava vendo ali. Nessa hora, a gente correu na casa. Não sabia o que fazer. É porque acho que o barulho começa antes, né? Da explosão. Nossa, ele estava aqui, ó. Olhou aqui, ele estava aqui. Ele ia pegar... E atingir as duas casas. Nessa casa e nessa outra casa aqui também. E atingir as duas. Ainda... E atingir. E aí, o que a gente ia fazer? Não tinha para onde correr. O desespero foi imenso. Tomou conta. Está vendo as pessoas subir ali? Por quê? Porque ali dá para ver melhor. Sobe pelo mato, está vendo? Porque a polícia não está deixando o pessoal para passar por lá. Começou a gritar, giga do céu, o avião está caindo. Nessa hora, eu estava bem lá no portão e a minha mãe estava aqui. Ela começou a gritar, giga do céu, o avião está caindo, o avião está caindo. Aí, eu corri para dentro. Aí, a gente grudou uma na outra. Ficava uma puxando para frente, a outra para trás. Ela puxava para fora. Eu falei, não, mãe, vamos para fora. Ela puxava para dentro. Gente, é desesperador, desesperador. Aí, eu corri para ela e falei, não, mãe, vamos pegar para os meus cachorros e vamos tentar sair. Aí, eu consegui catar os meus cachorros. Mas, quando a gente chegou aqui, a gente só escutou o barulho. Aí, ele já tinha caído. Aí, ele planeou e caiu. A hora que a gente chegou aqui, a gente só viu ele fazendo assim, de lado e caiu. Aí, já explodiu na hora. É muito triste, gente. Minha mãe ficou doida. E eu não sabia se eu saía, se eu voltava. É horrível. É horrível. Não quero ver mais. Nunca mais. Triste, viu? Como é que foi a situação com você? Não, mas eu ia tirar o carro e aí eu escutei barulho. Nós escutou barulho, esse barulho chegando, né? Mas, eu falei, Guiga, o que será que é esse barulho? Aí, nós olhamos para o céu, menina. Nós já vimos o vião vindo. Aí, eu gritei, Guiga, o avião vai cair. Nós corremos para dentro. Catamos o cachorro, a minha filha, saímos correndo para dentro. Ela, vamos ficar para fora. Eu falei, não, para dentro. Aí, tem uma porta que sai lá no fundo, né? Aí, a minha filha falou, vamos ficar lá no fundo. Aí, ela abriu, o avião já tinha voltado. A hora que nós saímos aqui de novo, nós já tínhamos saído do lado aqui. Ainda até chorei, fiz um vídeo chorando. Porque, que dó das pessoas. Nós nem imaginávamos que era tanta pessoa. Nós achávamos que era um avião de corte pequeno. Que só tinha dois, três, mas é triste, viu? Já tinha ouvido algum barulho assim? Nunca. Um barulho horrível, parece que a casa ia... E a casa ia? A casa parece que tremeu na hora que eles vêm para cá e voltam para lá. É um barulho que só Jesus, viu? Você achou que a casa ia cair junto. É, dei a impressão que eles iam cair para cá, né? Que eles vêm para cá e voltaram para o lado de lá daquela casa lá que está aqui. Vocês vendo? Naquela árvore, ela caiu bem do lado. Duas casas para lá. Aí, eu não desespero, eu fiquei gritando, meu filho vê, minha filha. Aí, nós preocupamos com o senhor, o casal de senhorzinho, de doze que tem ali. Aí, meu filho correu para lá. Aí, nós trouxemos eles para cá e ficamos aí com eles. Aí, a hora que a polícia liberou a casa deles, nós levamos eles de novo lá. Eles estavam muito perto do local onde houve o ocidente? Estavam. É, porque tem a casa deles, tem a divisória que é o condomínio. Duas casas para lá da dele. Na hora que nós íamos daqui, saía a lavareda de fogo lá. Depois ficou só uma fumaça preta, sabe? E morreu. Quantas famílias ficou perdidas. Só Deus tinha que me comportar, né? Sim. Uau. Uau.